Desde a primeira vez que eu te vi, não consegui mais parar de olhar Você foi a coisa mais linda que eu vi, logo comecei a me apaixonar De dez pensamentos, uns era você, nunca tinha sentido nada parecido Foi passando o tempo, a gente se conheceu, e meus dias ficaram mais coloridos E agora, já faz um mês que a gente tá ficando, tô nervoso mas tenho que falar Eu quero ser o seu namorado, e se aceitar pra sempre eu vou te amar Ah, pra sempre eu vou querer te amar Pra sempre eu vou querer te amar